Porque tá cheio, deixaram cheio de pentelhos, não sou obrigada a fazer um pentelho de ninguém. Foi, é mesmo, não foi eu. Aonde? No colorido! Eu nem uso que ele fala. No vaso! Eu sentei na porra do pentelho, tava lá. Sobre ainda a história do pentelho, que foi, deixaram pelos no vaso lá e a porra se feijou toda de pelos e ela ficou furiosa. Aí a Juliette contou que também teve um tempo atrás que os meninos fizeram barba na pia e a escova dela tava por perto e ela pegou, jogou a pasta e escovou os dentes. Ela comeu pentelho na escova de dente, ela fez a mesma coisa, ficou furiosa e pediu pros meninos tomarem mais cuidado, botar papel quando fosse barbear, porque sujaram a pia toda. Aí todo mundo começou a rir também de Juliette e Pocah e quebrou mais um pouco desse clima, desse barraco que foi desrespeitoso, né? É uma casa de convivência, todo mundo tem que ter boas maneiras de higiene, mas a Pocah ficou furiosa e foi lá tirar a satisfação. Só que fui feio, filho feio não tem pai, não apareceu o culpado, todo mundo ficou quietinho, amaciota, caladinho, mas eu tô achando a cara do Gil estranha. Eu tenho pra mim que foi o Gil, ele tá muito estranho, ele começou a rir, mas depois o semblante do rosto dele foi mudando um pouco. Não sei não, hein? Quem vocês acham que deixou aqueles pentelho lá? Deixa aqui embaixo.